Ah, família, tudo bem? Eu tô eu aqui de novo de roupão, mano Porque eu já tava quase indo dormir Só que aí eu comecei a mexer no meu celular Nos shorts, né? Que agora vocês sabem que tem a aba de shorts ali do YouTube E fui E plau Pei Pouba Vai Vai Mais um Vai Na hora que eu fui ver já tava uma hora e meia, mano Fazendo isso Meu cérebro tava derretendo Eu não tava sabendo o que tava acontecendo Mas é isso Esses são os efeitos dos vídeos curtos, né? Que a gente vai e não para mais E nunca mais vai parar E daí dos 100% de vídeos que eu assisti Pelo menos uns 3% ali eu achei interessante, tá ligado? E aí eu decidi Vim mostrar pra vocês Mas o interessante que eu quero dizer Não é tipo aquele interessantinha que você fala Ah, ah, é Não, é interessante mesmo Tipo isso aqui, ó Corte de água pela metade com uma faca Você já viu um negócio desse? O cara cortando a água Esse outro aqui mega interessante Ó Ácido sulfúrico no papel higiênico Gera um demônio É isso Meu braço e uma câmara de vácuo Entre outros, né? Só E são interessantes mesmo São vídeos científicos Vamos começar com o cara cortando a água Olha que bizarro Beleza O cara colocou Uns pinguim de água ali, né, mano? No papel Tranquilo Agora que vem a mágica Ele vai, ó Cortar no meio E corta E por que que não junta? O que que tem na água, mano? Qual que é o problema dela que não pode juntar de novo? Tipo agário assim, né? Plum Não junta Ele até pintou de verde agora pra fazer esse teste de novo Pra ver se muda alguma coisa Olha que coisa louca, mano O que que acontece? Por que que essa água não expande pra lá e pra cá? Olha lá Que doido Que papel é esse, né, mano? Que não molha Ele é muito Qual que é a palavra? Eu esqueço as palavras Eu odeio quando eu esqueço palavras no meio do vídeo, mano E é palavra que todo mundo usa E permeável É, não é todo mundo que usa Mas é fácil de falar Caramba Vamos ver o cara colocando um ácido no papel higiênico agora O que que vai acontecer? Parece água isso aqui, mano Meu Deus do céu Olha o jeito que fica É, isso daqui é o seguinte, mano Eu estudei pra falar pra vocês O ácido, o que que ele faz? Ele desidrata o papel higiênico Então ele tira, ele tira todas as moléculas de água do negócio Como se estivesse queimando E aí literalmente vira esse, esse negócio aqui, mano É como se estivesse queimando, só que sem fogo Isso é o ácido sulfúrico Bizarro, olha Parece que o Venom vai sair daqui e falar Opa, tô aqui, ó Olha eu, ó O melhor mouse de computador Ah, beleza Me fala qual que é a funcionalidade disso Você vai tá usando o mouse Aí fala, para Não vou clicar mais Deixa eu virar aqui Pra começar a escrever Até que faz sentido, né Se a gente vai fazendo um trabalho de escola, assim Você não digita e clica ao mesmo tempo, né Tá, faz sentido O que mais que ele tem? Ah, ele tem um monitor agora É sério, mas peraí Mas não cabe uma janela direito, mano É tipo assim, é uma janela só Que você usa Você joga o Minecraft no modo quadrado, assim Tudo ao mesmo tempo Então você vai pegar o mouse Vai jogar É tudo aqui, ó É o jeito mais desconfortável de jogar Mas dá Mas assim, o motivo exato Para eu fazer esse vídeo aqui Ele foi originado por um vídeo específico Que eu vi aqui Que foi esse Basicamente um short de quase 150 milhões de visualizações Talvez seja uma coisa que nem todo mundo vá se identificar Mas eu me identifico Porque eu tô sempre fazendo isso aqui, mano Que vocês vão ver Que é o quê? Mexendo com ferramenta Eu tô sempre, mano Pegando uns parafusos Aí vou colocar um quadro Tem que colocar ali na parede com furadeira E esse vídeo ele mostra exatamente como funciona Essas buchinhas aqui que vão na parede Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ah, consigo A buchinha, mano Tá dando pra ver o parafuso aqui? Tem um parafuso Quando você vai pôr um parafuso na parede Você tem que furar a parede primeiro Só que aí você não pode colocar o parafuso direto no furo Porque senão ele não vai ficar preso ali, sabe? O concreto ele não foi feito pra você rosquear o parafuso E é por isso que serve a buchinha, entendeu? Nossa, eu precisei tirar o quadro só pra falar isso? Oh, meu Deus do céu E aí esse negócio fica dentro da parede E o que a gente vai ver é o que acontece Quando o parafuso entra Vou parar de falar e agora vocês já vão entender tudo Beleza, colocou a buchinha Ó, olha, ó O plástico do negócio ele junta de um jeito que fala Pré, ô parafuso, você vai ficar aqui pra sempre, tá? Nós, juntos E tem várias Essa daqui Também parece que é tudo pra madeira Tinha que colocar uns de ferro também, né, mano? De gesso Uau! Buchinha de ferro? Pra que isso? Nossa, ele amassa tudo, pai amado Olha lá, essa é outra também É tipo assim, o parafuso vai lá e arromba o negócio E depois ele Ih, cola? Ah, esse daqui eu fiz Pra montar um armário Olha, a cola se expande lá dentro E cola tudo Esse eu nunca vi também Não Quebrou Não pode Bom saber Que eu nunca vou comprar um desse, mano Tem outro também Quer ver outro? Tem um outro Mais um que mostra isso? Quem sabe? Ó Olha que doido Ah, esse aqui, mano Esse é muito tecnológico Esse é muito futurista Olha o que que faz Ó, esse parafuso Um parafuso ele Ele dobra a perninha pra trás Pra não sair Ah, mano Que coisa linda É basicamente o mesmo vídeo que a gente tava vendo Só que agora tem todos em um só Tá bom Chega de parafuso Legal, mano Esse é o meu preferido Meu preferido Agora Cachoeira 3D de Skittles O cara colocou um monte de Skittles Botou água E A mágica toda vai acontecer agora? Eu duvido Uau Meu Deus Ah, entendi Ele só tá Só derretendo um pouquinho do corante E tá juntando tudo ali no meio Mas nossa Que ficou bonitinho de ver mesmo, né, mano? Agora ele vai fazer outra coisa Tipo o quê? Ah, é gelo seco E aí a água do gelo A umidade do gelo seco Vai passando pelos Skittles E vai soltando a corzinha dele, mano Olha Olha, que bonitinho Que incrívelzinho E esse aqui que o cara frita a água agora Não basta cortar Tem que fritar ela Ele tá falando aqui que ele fez uma água comestível Com alginato de sódio E é por isso que formou essa casquinha Que fez com que a água ficasse meio sólida Por fora E líquida por dentro Com alginato de sódio Ninguém sabe o que é isso Então só vamos assistir Daí agora ele literalmente vai pegar isso E vai começar a empanar E vai fritar a água, mano Eu não sei o que dizer Eu não sei o que esperar A criatividade do ser humano Ela atinge níveis que Ninguém espera, mano E ninguém consegue acompanhar direito Sabe? Confunde as pessoas Aí É água Olha lá Água frita Só que eu tenho uma teoria De que tudo que é frito Fica muito gostoso Com água não seria diferente Provavelmente ele tá sentindo Um gosto de farinha, né, mano Farinha molhada Oh Qual que é o recheio? Água Hum, nossa Uh, que delícia É, parece que não ficou tão bom não, mano Separação de Oreo perfeita Sabe aquele desafio Que as pessoas pegam Só o recheio da Oreo E depois junta tudo E forma uma Oreo gigante Só que é um pouco difícil De tirar esse recheio, né, mano Você sabe como é que é Você vai tentando E aí vai esfarelando um pouco Você nunca consegue tirar 100% Mas aí que vem a solução Câmara de vácuo Quase todo mundo tem em casa Você vai lá Coloca todas na câmara de vácuo E espera Vai chegar num momento Que vai desgrudar muito fácil A sua Oreo Tutorial que Todo mundo tá querendo fazer em casa Olha Que bizarro isso Eu não sei explicar, mano Por que que ele descola, né O que que o vácuo faz Que descola o recheio Da bolacha Pelo amor de Deus, mano A ciência me confunde A ciência existe Só pra me confundir, só E se a gente pegasse Essa mesma câmera de Câmara De óxido De vácuo E colocar o braço nela É como se você tivesse No espaço Lá vai ele Colocar o braço Não faça isso, tá Se você tiver uma câmera de vácuo Em casa Só usa pra tirar o recheio Da Oreo só, mano Porque se não, ó Eu não vou saber Explicar pra vocês Mas Eu sei que o braço dele Já tá começando a ficar Todo vermelho Por causa do sangue Que tá vindo tudo pra cá O sangue já tá juntando Tudo aqui no braço do cara Pelo... Ah, velho Não sei se vale a pena Fazer isso Nem pra mostrar Segundo ele Ele pesquisou Qual que é o tempo Permitido, né Antes da morte Mas, ó Uau Tudo sangue aqui, mano Parado É difícil explicar Teria que estudar Três anos pra falar isso Agora vamos ver Uma areia cinética Só pra relaxar um pouco Ó Ó como a gente relaxa Mas isso Literalmente Relaxa mais Do que os Fidget Toys, mano Eu acho que eu deveria Ter comprado um desse Pra ficar mais calmo E tranquilo, mano Olha Ó, você faz Meia horinha disso aí Acabou Já vai pra rua Já é outro homem Sabe, mano Depois que você brinca com ele Olha O problema é depois Ter que ficar guardando, né Às vezes limpando Que suja Mas Mas vale a pena Só Foda de ver shorts De vídeo satisfatório É que não Não sai completo dele, né É possível fazer Bolha preta? Não tinha parado Pra pensar nisso, mano Deixa eu ver Ó, essas bolhas aqui Será que dá pra fazer preto? Dá pra fazer Ué, dá É só colocar um detergente Líquido preto Não Não Já vi que não é assim Que faz Não dá, não dá Vamos ver Tá É uma bolha comum Ah, ele tinha Ah Mentira que é só fazer isso, mano Tá É quase isso que eu falei Só que ao invés de ser detergente Ele colocou alguma outra substância, mano Mas o líquido tem que ser preto Ah Só que fica pesado, né Fica pesado Porque não é tão leve Quanto só o sabão e água E aí ele cai No chão Mas é uma bolha preta Interessante Interessante Mas ele não voa, né, mano Ele só cai Só Ele meio que plana Assim, ó Tá Gostei Não conseguiria dormir hoje Sem saber disso, mano Que dava pra fazer bolha preta Tá vendo, Fabílio? Eu acho que nem vocês, né Então é por isso que esse vídeo Foi muito importante A parte mais importante Preciso nem falar, né Foi Das buchas ali Como elas se comportam Dentro da parede Acredito que isso é uma informação Muito valiosa Espero que vocês tenham ficado Com a mente expandida E inflada E agora eu vou dormir Com um sentimento de dever cumprido É isso, Fabílio Tchau